Minha gente, tá ele aqui Bora Eu mostrei ele aqui pra vocês Eu acho que ele tinha um mês de idade Ele já tá com quatro meses agora Tá desse tamanho já Cresceu bastante Tá ficando bem forte também Bem viviante A mãe dele deu uma afinada Por conta que Ele tá mamando muito, né Um povo bem desenvolvido Então ele tá puxando muito Por ela e durante o dia eu tô deixando Desde o Dos dois meses e meio Eu acho que eu tô deixando ele Durante o dia separado dela E só solto ele com ela Na parte da noite Porque aí Não maltrata tanto ela, bora Bora Aí todo dia é essa mesma luta Eu boto ele pra lá Bora A égua fica presa E ele fica Desse curralzinho pra fora Por conta que eu tava deixando ele sempre preso Porém as mãos dele começou a inchar Sem circulação E ele tá muito pesadinho Aí Bora Aí eu comecei Deixar ele solto Aí ele passa o dia por aqui Eu coloco capim A única coisa que ele come Só é O leite da mãe dele, né O capim E todos os dias De manhã e à noite Eu coloco Leite de gado Pra ele Certo? Ó Ele já veio atrás Ele fica por aqui Até eu botar o balde Leite de gado Eu dou Em média Um litro e meio Ou dois Depende do Do dia, né Da produção das vacas Então Ó Aí Ele tomou sossegado Não tem farelo Não tem nada Certo aí Muita gente Me perguntou Como foi que eu consegui Acostumar Eu comecei colocando No farelo Desde novinho E cada vez Eu ia colocando Mais leite Aí quando foi Com o tempo Eu colocava Bastante leite Mesmo Ficava bem molhado Ficava parecendo Uma sopa Aí quando Quando foi depois Ele começou a tomar Só Chupar só o leite No balde E não quis mais O farelo Aí eu tirei E todo dia Ele tomou só assim Ó Rapidinho Toma O leite dele Agora também Não pode deixar Um balde perto Aí tem muita gente Que me pergunta É Como é que faz Pra dar o animal E tal Vocês podem Acostumar Principalmente Os potros De vocês Agora um cavalo Mais maduro Quando vocês Forem dar o leite Tenham muito cuidado Porque Tem alguns cavalos Adultos Que tem Intolerância A lactose Certo Mas bora pra lá Eles tem Intolerância Aí É o que Acaba dando A cólica Então se vocês Foram testar No animal adulto Vão dando De pouquinho Primeiro veja Se ele aceita Na ração Aí você Vai acrescentando Pra não correr O risco De ter algum Problema Certo Com seu animal Porque a gente Sabe O quanto Cavalo É fácil De dar cólica Dependendo Da alimentação Que você Oferece A ele O meu Os meus Aqui já São acostumados De novinho A mãe dele Também comia Só que eu Tirei da ração Dela E o cavalo Do meu irmão Também come Só que o cavalo Do meu irmão Eu vou mostrar A ração A ração dele Outro dia Para vocês Em um outro Vídeo E é isso Gente Essa foi A dúvida De muita gente Aí acredito Que muita gente Me perguntava Como foi que Eu acostumei Como foi que Eu comecei a acrescentar Tá certo Qualquer dúvida Vocês deixam Aí nos comentários Tá Ou me manda Um direct Lá Beleza Ah e já Aproveitando A atenção De vocês Tá certo Quero aqui Convidar Todos vocês Cavaleiros E amazonas A se fazerem Presente Na primeira Cavalgada Do grupo Galego do Leite Que acontecerá Dia 24 de abril De 2022 Tá certo Organização minha E de minha família Conto com a presença De todos vocês Aí Que me seguem Meus amigos Seguidores Enfim A galera Que é fã Que sempre me acompanha Tá Tô sempre postando Coisas lá No meu instagram Me acompanha lá Chamo os amigos E quero ver Todos vocês Aqui junto Comigo Tá bom É Foi um pedido De muita gente Eu não queria fazer Não queria aceitar Porque Quem já fez Ou quem já Já ajudou Sabe o quanto Isso é trabalhoso Mas Seja o que Deus quiser Né Já deu certo Vamos lá Com fé em Deus Trabalhar né Pra que possa Evoluir cada vez mais Tá bom Muito obrigado A todo mundo Que tá me ajudando Que tá compartilhando Divulgando Tá A todo mundo Que tá querendo me apoiar E a galera Que Que for patrocinar Eu vou divulgar Lá no meu instagram Tá bom Pra que vocês Possam me ajudar Também Seguindo o perfil De cada um deles E só tenho a agradecer Que vem aí O dia 24 E que a gente Possa aproveitar Bastante Tá certo Muito obrigado Um beijo Um cheiro pra vocês Compartilha esse vídeo Com os amigos Pra gente chegar Nos 500k Desse canal logo Tá certo Comenta Curte Certo Deixa o like aí Valeu Um ótimo fim de semana Pra vocês Que Deus abençoe todos Tchau